Música Aleluia Aleluia Abre a tua boca Dizendo farão e alomei Aleluia 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 Fala por meio do fogo Fala por meio da braça Fala por meio da braça Fala por meio da braça aleluia meu amado, aleluia 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 ae o 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 abra essa bíblia comigo por gentileza evangelho de jesus cristo segundo relata mateus por gentileza encontro capítulo 7 tema desta abençoada campanha ateus capítulo 7 quando você encontra verifique se alguém perto de você sem a bíblia se houver estenda ele estenda ela Mateus 7 se você achar começa a dizer glória a Deus irmãos eu sei que eu sempre falo isso mas eu tenho que ficar preocupada quando os crentes sabem a bíblia e acham que todo mundo pode abrir e ter a palavra de Deus eu não sei se você sabe ou se lembra mas nesse exato minuto tem crente morrendo porque está segurando uma bíblia como essa que estamos segurando sabe o que é isso? nós temos liberdade na nossa nação sabe o que é isso? nós disputamos de um favor que muita gente não disputa eu não estou vendo ninguém te amarrando aí eu não estou vendo ninguém te queimando pra você estar aqui não valoriza isso aleluia se você encontrou Mateus 7 versículo 7 se você encontrar mete glória aleluia oh glória quero louvar a Deus por esta família que nos recebe a vida desta casa quero louvar a Deus porque já fiquei sabendo que tem um mistério e coisa conto que não é livro estranho já me contaram essa revelação vou fregar mais animada irmãos e missionário para passar fome mas quando a gente turma as coisas assim a gente cada um me mata me louvar isso já é uma dica para dizer não comam tudo deixe para mim há dias atrás eu fui empregada na igreja fizemos churrasco quando eu terminei não ficou nem osso e disseram missionário é que a gente queria oração a gente foi comer e depois a gente voltou eu fiquei pensando eu vou avisada para as duas vezes não comam tudo deixe mas olhe para quem está perto de você e diga provavelmente tudo que Deus tem para você aqui hoje amém quero louvar a Deus pela minha vida do Marcos e da Cíntia um casal que amo tanto quero louvar a Deus por você que está aqui mas quero pedir em nome de Jesus que você saiba que por mais que eu lhe ame eu não posso lhe responder mas o Deus de resposta está nesse é Deus aleluia pedi que dá-se-vos a buscarem e encontrarem amém batei e abrisse-vos a o nome de Jesus aleluia porque aquele que pede e recebe o que busca e encontra glória e ao que bate se abre e qual dentro de vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente se vós se vós pois que sois maus sabeis aguardais vós aos vossos filhos quanto mais o vosso pai que está nos os céus dará bens aos que lhe pedirem aleluia você já pediu aleluia você já pediu aleluia você está entendendo mas papai está entendendo eu quero me dar a peça venha peça irmão coisa linda eu preciso trazer aqui hoje você já viu que quando a gente está pedindo algo a gente já tem que ter certa liberdade com a pessoa como assim você não chega para um total desconhecido diz olha você me arruma o povo não faz emprestadinha você me arruma mil reais você pede para o pai você pede para a mãe olha lá ainda não é assim? ou então a irmã chega lá na igreja e diz assim irmão empresta seu vestido preferido já pensou alguém chegar e dizer irmão empresta teu carro tem que ter intimidade para isso e aí quando o senhor está dizendo pede ele está dizendo o que é meu é teu aleluia o que eu tenho é teu eu não sei se na sua casa é assim mas na minha funciona assim o que é de pai e mãe é dos filhos é assim irmão e eu me lembro quando minha mãe pegou um carro uma coisa mais linda tremenda Jesus deu para ela ei Jesus ainda dá carro amém que não fosse dizer senhor eu preciso tem crente que não acredita nisso irmão minha mãe ganhou ganhado não ganhou um carnetão bonito não ganhou um carro ganhado e não foi nenhum crente que deu ainda é se eu fosse já pensava ter 100 horas tem dia comigo aproveite irmão mas aí escute ela ganhou um 20 de carro então ela virou no topo do carro aí eu tirei a carteira mãe foi no teu carro deixa eu usar pergunte se ela voltou a ter carro alguma vez na vida foi para obra e ali irmão Márcia sabe que um carro de missionário sofre em cada lugar sabe o que eu quero dizer papai está te trazendo aqui para lhe dizer o que é meu é teu amém o que é meu é teu amém o que é meu é teu nós não estamos aqui brincando de conta de carochinha ou nem que eu for contando uma história facticiosa ou quem está te falando de algo que não acontece mas nós estamos dizendo papai tem para te dar e ele está te falando o que queres que eu te faça o que tu precisa pede aleluia aonde a teologia tem reinado aonde tu tem que ter um método complexo aonde tu tem que ter uma escala de conhecimento teórico quando na verdade não tem como dificultar essa máxima do evangelho pede que recebe pede que recebe pede que recebe pede que recebe aleluia 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 quando o papai está te falando para pedir além de falar da intimidade ele está dizendo eu tenho para lidar com a mão o que é Deus irmãos hoje quando o irmão Marques falou desse todo não estou falando isso de maneira demagoga quem conhece a minha vida sabe disso quem trabalha comigo a minha vontade foi catar dos bolsos do que tinha dizer põe esse todo a igreja missionária a igreja missionária não é bem assim querer e fazer a gente chora a gente chora mas uma coisa eu digo eu posso não ter você pode não ter mas eu não tenho aleluia se você gostar de quem está perto de você diga peça para quem tem peça para quem tem peça para quem tem aleluia olha essa história na minha casa não temos crianças sabe casa onde está todo mundo adulto chega uma criança vira rei né e os filhos dos amigos amam e vão para casa por que missionária faz barraca na sala as camas se desmontam e vai todo mundo pro chão levanta a cama puxa lençol aquela coisa que você já imagina cachorro que é quase um terneiro vai tomar banho com shampoo de barba umas coisas que quem não tem criança sabe faz aí nessa altura toda eu levo o filho de uma amiga para passar o final de semana lá em casa e ele chega para mim essa história me marcou e diz tia você tem tal comida e eu disse isso se come e ele está tomando uma cintura e disse que tal suco você tem eu nem sabia que suco tinha esse nome suco é suco não tia e todo bravo ele me olha e diz que batata sorriso você tem né falei para ele falei nem sabia que batata sorriso e ele me olhou muito bravo e disse como você me trouxe aqui pegamos comprar calma fomos para o mercado irmãos quanto cacareco tem né nessa altura toda eu coloquei na frente e foi pronto aí ele olhou e disse para mim agora sim você tem como me dar o que eu preciso todo cheio de si todo cheio de si o que eu aprendi com isso a gente não dá o que não tem a gente não segue o que nunca recebeu aleluia a gente não dispõe aquilo que nunca teve mas papai te traz aqui para dizer não tenho falta tem fartura na casa dele tem provisão a mesa tem fartura tem 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 na presença dele tem eu acho que você começando a entender vai começar a dizer senhor eu vim para pedir eu vim para pedir e quando papai está dizendo para você pedir aqui tem um segredo antes que eu comece a pregar efetivamente escute quando ele está dizendo para você pedir ele está te lembrando que ele é pai chamaram de pedir ei olha para mim ele está dizendo eu não te quero simplesmente como um pedinte ou como um instrumento de coisas materiais mas para te dar as coisas eu quero vínculo com você eu quero exercer paternidade na tua vida aleluia eu quero estar colocando os meus braços sobre o teu ombro e dizendo eu cuido dele eu cuido dela ele é meu ela é minha aleluia é vínculo é vínculo é vínculo é vínculo o tema dessa mensagem aleluia ele me chama para receber ele me chama para receber ele me chama para receber uma linha aleluia 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 o nós a saudita aleluia a nossa versão dos fatos. E assim não é. Lembra da mulher do curso de sangue? Todo mundo falou dela, todo mundo apontou, todo mundo contou, mas aí ele nos diz, para! Agora, quem tocou que vai contar. Aí ela contou a versão dela. Aleluia! Aí ela contou o que estava acontecendo sem comparação dela. O Senhor está te trazendo aqui para dizer é importante você estabelecer essa linha, essa palavra ser liberada é se impedindo de ser contado. Aleluia! Enquanto psicólogo, aprendi que falar para as mulheres traz cura. Para os homens, às vezes, também. Homem se restaura mais quando fica quieto no seu campo. Mas mulher quer ser curada na alma, deixa eu falar. Então, eu vou pensar que é assim, né? Mas algo o Senhor está dizendo aqui. Homens ou mulheres? Jovens ou crianças? Adoptos ou anciãos? Ricos ou pobres? Brancos ou pardos? Aqueles que são conhecidos ou anônimos? Gente de influência ou gente que é solitário? Gente bem vestida ou gente que nem se veste direito? Não importa! Não importa! Aleluia! Aleluia! Peça! Fale! Conte! Abre conexão verbal com o céu! Se expressa! Canta! Fala! Branca! Lapa! Apera um som nesta noite! Ele quer te ouvir! Ele está dizendo Eu quero te ouvir! 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 Ele mandou na basura! Ela mandou abrir! Eu quero te ouvir! Eu quero te ouvir! Eu amo a história de uma jovem chamada Radaça! Você deve conhecer a vida e lembra de Esther! Quando ela foi diante do rei o rei disse mas conta o que está acontecendo Esther! É a inspiração do Espírito Santo! Tem gente aqui que o rei está te avisando Conta o que vai acontecer! Conta quem está te ameaçando! Conta quem está terminando com os teus sonhos! Conta quem está te afrontando! Fala! Aleluia! Fala! 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 Pensa! Fala! Eu vou te dar alguns segundos! Já que estamos em um ponto de pregação em um culto doméstico nós temos liberdade para deixar o protocolo de lado abre a tua boca aí e começa a contar para ele oração, glória, Deus e aleluia! Jamais impedir o pregador de receber de Deus aquilo que tem que passar! Mas chegou a tua vez! Pede! 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 Eu começo a ouvir barulho de glória! Eu começo a escutar barulho de glória! Pede! Pede! Jaguar! Porque alguns sinais que nós produzimos Quando pedimos, irmãos Quando nós pedimos, nós estamos declarando Eu acredito que Ele está ouvindo Ele não é um Deus de barro Porque eu não posso ouvir Quando você pede que a tenda está ouvindo Está ouvindo Este o Senhor está com os ouvidos inclinados Ele está com os ouvidos inclinados Quando você está pedindo, você está dizendo Eu creio que Ele pode responder Eu não vi ninguém olhando para a porta e dizendo Porta, liberte o meu filho Mas quando Ele está dizendo, está pedindo, está dizendo Eu posso fazer Eu posso fazer Eu posso fazer Eu posso fazer Porque para Deus nada é impossível Quando você está pedindo, você está dizendo Eu creio que começa em mim Irmãos Eu preciso falar aqui algo muito sério Escute Faço parte da Assembleia de Deus Amo a igreja de pertenço Cresci nela Chorei vários anos no culto Junto com meu avô, com a Sônia Pimentela Para eu estar no Senhor Mas tem alguém em mim Que é obrigado demais Se os anciãos que aqui estiverem Não concordarem, desejarem me corrigir Eles estão aqui Mas eu falo para uma jovem pregadora Perguntado Aonde estão aqueles cultos Que nós dobrávamos os joelhos Não tínhamos grandes estrelas de pregadores Não tínhamos cantores que cobravam grandes cachês Mas a igreja acreditava que valia a pena que a igreja A igreja acreditava que valia a jesuza Eu cresci sem o melhorar ou sem a fiebre Eu cresci no culto familiar E a mãe dizendo, peça pro Senhor, eu vou orar pra Jesus te curar hoje. Aonde está aquela igreja que quando algum de nós perdia alguém amado? Orava diante de Jesus, consola, nós pedimos o Senhor. Aonde está aquela igreja que dobrava os joelhos e passava horas pedindo o Senhor? Tá no salvo, tá? Aleluia! Aí alguém vai dizer, missionário, mas tem que ir buscar. Mas enquanto alguns iam buscar, ficava gente de joelho dobrada acreditando que valia a pena pedir. 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 Oh, aleluia! Ah, aleluia! Ah, aleluia! Ah, aleluia! Ai, Deus! Não vou falar isso, que foi estreito. Aleluia! Mas hoje em dia a modernidade diz, irmão, você não veio pra pedir, só pra adorar. Não é verdade! Ai, meu Deus! Tem adoração sim, mas tem pedido também, senão teremos que rasgar essa parte da vida. Ai Deus vai falar isso, você já viu que aí tem agora uma bota que anda por aí, que pensa, não, você não precisa pedir, você não precisa ficar cantando, nós vamos estudar, só estudar. E aí o povo vai morrendo de câncer e ninguém perde a cura, o povo vai morrendo sem visão e ninguém perde a visão, o povo, gente que a gente ama, vai perdendo o caminho, vai perdendo o rumo e ninguém perde o rumo de volta. E parece que o irmão Paulo vê isso e fala para a igreja de Roma, não se conforme com isso, eu estou pregando para uma igreja que crê que vale a pena pedir. Eu estou pregando ao povo que vale a pena sim, fazer campanha, ver o Senhor dar uma bota de preto para o meu filho, o Senhor me coloca naquele lugar alto. Eu estou acreditando e o povo com o Esther chamava o poder, vamos pedir, vamos jejuar, vamos orar, vamos investir de cinta, vamos clamar, vamos pedir. Peço, 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 peço Eu sei quanto agora, teu mistério não é certo. Me permita lhe falar isso. Eu sou uma pessoa simples, não sei fazer rodeio. Mas, irmãos, eu tenho ficado preocupada. Quando a pessoa só pode pedir escrevendo um bilhetinho e entregando. É uma glória fazer bilhete. Mas eu já vi, já vi. Você pode não gostar, mas eu já vi. Gente levantar no meio do culto dizendo, missionária, pastor. Vou morar pelo meu filho, peço oração e Jesus curar. Eu já vi. Aí alguém diz, não, mas não é bom o padrão litúrgico, o irmão tem hora. O texto evangelístico que estamos pregando hoje aqui, me diz, olha. Peça cinco minutos antes de terminar o culto. Que aí Deus responde. Ou peça quando você estiver em uma multidão só escrevendo. Mas o Senhor está dizendo, não importa como você vai pedir. Importa que você peça. Importa que esse pedido seja feito. Importa que a tua petição seja entregue. Importa que você chegue diante dEle. Quando o povo chegava diante de Jesus, uns se prostravam, outros se jogavam, outros tocavam na orla, outros derramavam azeite, outros gritavam, outros subiam na árvore, outros corriam até Ele, outros mandavam recado. Mas o que importa é que pediam. Como vai ser, eu não sei, eu sei que você pode pedir. Eu vejo um rebuliço de Deus acontecendo aqui. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Irmãos, já que eu estou falando dessa época boa da igreja que embarcou a minha vida, foi lá que eu recebi o chamado missionário na minha infância. Eu me lembro que a gente pedia batismo com o Espírito Santo. Os irmãos daqui, que são da mesma época, sabem o que eu estou falando. Irmãos, já foi batizando? Não. Então, vão pedir. Irmãos, já falou em mim? Não. Então, vão pedir. Aleluia. Meu pastor, ele bota muitos sinais. Mas quando fala pra ele de batismo com o Espírito Santo, o pregador desce ao coração dele. Por que missionário? Porque exceção. Eu estou falando da minha vida como pregadora. Eu pego todo dia, às vezes duas vezes por dia. Mas, irmãos, é raro a gente chegar numa igreja onde o povo está tendo Jesus batida. No março, às vezes a gente chega em um lugar que Deus começa a tomar o povo em glória e alguém diz, irmãos, silêncio. A dia da trás, Jesus arrebatou uma irmã, levando ela ao céu. O Espírito Santo é pastor até. Não vou lhe contar quem é o mistério todo. Você não sai contando por aí quem é, né? E estava ela lá. Aí o pastor disse, vem cá. Ore para ela voltar. E o pastor disse, não, faz. Orei. Quando a irmã voltou, ela disse, por que? Vocês oraram para me voltar. Eu estava vendo e começou a contar o céu. Aleluia. Irmãos, você já viu que parece que a gente está tentando colocar Deus em uma embalagem? O pedido tem que ser exatamente da maneira que a gente quer. Mas aqui tem um segredo. A gente pede, mas quem responde é ele. Aleluia. O Jesus estava dizendo, você pede, mas quem responde sou eu. O Senhor estava dizendo, você faz o pedido como você quiser. Você pede como desejar. Mas ele anda alerta ainda. Vê bem o que você vai pedir. A palavra diz, meu povo, não recebe. Porque pede mal. Porque já tem que você pedir, mas você pode pedir o que quiser para Deus. Do jeito que você quiser. Mas a resposta é Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, quem disse sim ou se não ainda sou eu. Quem dá o tempo ou fora de tempo ainda sou eu. Quem age ainda nessa causa sou eu. Quem trabalha ainda sou eu. Quem traz a resposta não é o homem. Não se preocupe como ele vai dar. Saiba que a tua parte é pedir. Amém. Amém. E aí, então ele diz, você pediu, estabeleceu a conexão. Agora, então, você busca. Ou seja, faça movimento. Se você gostar de quem está perto de você, já começou a hora de buscar. Começou já a hora de buscar. Meu irmão, você até essa hora, eu estou curtindo, você não começou a buscar ainda. Porque eu acho que você vai buscar, meu santo. O que é buscar missionário? É glória a Deus que tem gente já buscando. Quando ele saiu de casa, ele não saiu só andando. Mas ele falou assim, o Senhor é hoje que é a minha bênção. Senhor é hoje que eu vou ver a glória. Senhor é hoje, eu estou indo em direção. O que é buscar? É ir em direção de algo que você acredita. É ir em direção de algo que você precisa. É ir em direção de algo. Aleluia. Olha pra mim. Há uma diferença entre andar, passear ou buscar. Quando você vai buscar o filho, você sabe onde ele está e você sabe como você vai trazer. É, Jesus. Eu acho que você não entendeu. Mas você vai buscar, você sabe aonde está e como você vai trazer. Aleluia. Verdade. Aleluia. Estou falando pra gente com foco. Eu estou falando pra gente com visão. Eu estou falando pra gente que sabe o que quer, onde quer. Do jeito que quer. Em nome de Jesus, nessa noite, toda palavra vai ser confirmada. E tu vai receber direção. 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 Como quem me ama, eu preciso dizer, igreja do Senhor. A igreja do Senhor não manda errante. Ei. Se você está aqui hoje, eu não sei o que vai ser. Não sei como vai ser. Não sei, não sei. O Senhor está dizendo bem. Vem. Aleluia. Toma direção. Converte o caminho. Converte a vida. Converte o rumo. Converte as profecias dentro do vídeo e tornemos ao Senhor. Muda de direção. Não, missionário. Eu não sei. Eu já nem sei mais pra onde eu vou. Eu já não sei nem onde está minha cabeça. Eu já não sei mais nem o que eu faço. Ei. Tem gente aqui assim hoje. É Deus. Aleluia. Ei. Eu não sou melhor que você. Tem horas que parece que a gente não sabe pra onde vai mesmo. Tem hora que a gente olha e diz. E agora, Deus? E agora? E agora? E sejam sinceros. Tem hora que mães olham pra criação do filho e não sabem o que fazer. Tem hora que você está olhando e diz. Mas... E aí? E agora? Tem hora que o breza da igreja está passando por luta. E não sabe pra onde ir. A que porta correr. A quem pedir ajuda. Aleluia. E hoje o Senhor está lhe dizendo. Vou eu te dar a direção. Aleluia. Vou eu gerar, diz o Senhor, uma direção. O Espírito do Senhor, que é diretivo, se moverá através de ti. Pra quem gosta de teologia agora. Paulo declara a igreja de Corinto, quando ele está escrevendo a carta dos irmãos de Corinto. Aquele povo culpa, aquele povo que é ajudado. E ele diz assim. Não sabeis vós, que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo. Eu preciso lembrá-los que o próprio Deus está habitando em vós. Missionário, o que é isso? Se o Deus de direção está nas nossas vidas, ele mesmo suscitará em nós uma condição diretiva. Eu estou profetizando em nome de Jesus que ele vai lhe mostrar o que fazer. vai lhe instruir, vai lhe direcionar, vai lhe mostrar, vai lhe revelar. O profundo. Aleluia. O que é para mim? E anunciar-te em, e responder-te em. Coisas grandes. Aleluia. Oh, eu vejo a revelação de Deus aqui É profundo, é mistério, é glória Vai ter que ir te dirigindo e o Senhor vai te dizer Vou te levar lá, oh Vai ter gente acordando com o pé pra fora da cama e o Senhor te dizer Vou fazer assim, assim, assim Aleluia! 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 Vai ter a gente no meio do culto e o Senhor vai dizer Eu vou fazer assim, vai ser dessa maneira Aleluia! Aleluia! Eu vejo os céus da pétala dessa revelação aqui Aleluia! E cantar enquanto o Orola não está ali Olha o mistério Aleluia! Olha o mistério! 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 Aleluia! 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 Porque, irmãos, nesse meio sermão da montanha, Jesus já tinha casado com o povo a cerca de fé Aleluia! Aleluia! O Senhor já tinha de bem! Aleluia! 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 Eu cuido de vocês! Aleluia! O Senhor já tinha de mim naquele povo, Jesus já tinha falado Eu vou cuidar da vida de vocês Eu vou fazer com que vocês entendam que são iguais Eu vou trabalhar com o que vocês vejam Mas então ele diz E eu vou prover a vida de vocês Eu vou prover de cuidado De direção De visão De caminho Se eu fosse ser contado do Senhor, eu recebo Eu me lembro Quando foi pra viajar Pra Nigéria, a primeira vez Nós temos uma obra linda na África Passando as eleições Em nome de Jesus, vamos lá pra ver como estão as escolas Coisa linda, irmãos Coisa de Deus Se Deus quiser Eu creio que Ele vai nos abençoar Fez tuas orações Nós começamos um trabalho nas ilhas No meio do mar, vai ser algo muito bonito Mas quando eu fui Acho que a primeira vez pra Nigéria Eu não conhecia ninguém A igreja lá é perseguida E eu me lembro Que eu só tinha o nome da maçã Não conhecia ninguém E o Senhor disse Você vai entrar lá Não tinha visto Não tinha carta convite Não tinha documento Não tinha dinheiro Não tinha passagem Mas tinha um Deus que estava dizendo Eu tô nessa direção Eu tô nesse negócio E hoje você olha aquela obra Você entende que não era a direção de homens Você entende que não era a direção natural Você entende que não era por vista Mas era por fé Porque eu estou pregando hoje aqui Porque tem gente dizendo Não tem jeito O Senhor tá dizendo Busca Procura Eu te tomo pela mão Diz o Senhor Eita, vindo revelação Em direção Vamos aí Seja ele amigo da igreja Seja ele vizinho Seja ele que for Toda pessoa que é amiga da palavra de Deus Conhece a 1.23 O Senhor é o robô de Deus Nada me faltará Glória a Deus Eita, vindo a glória Em vez Verso 3 Guia 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 Ele tá te dizendo Eu sou teu guia daqui pra frente Eu te pego pela mão Eu vou te mostrar caminho novo E então o segredo dessa mensagem É que chega Quando nós começamos a nos mover Quando nós começamos a buscar Quando nós começamos a nos movimentar Segundo a ordem do Senhor Ele começa a confirmar esse negócio Amém Deus vai te honrar o Jaquinha Deus vai te honrar o Jaquinha Deus vai te honrar Tchum Cataralabadarabashai Aleluia Pela palavra Recebe tempo de honra Aleluia Marcos 16, 20 É um dos textos que eu mais gosto Na minha vida Por que missionária? Quando Eu estava estudando a Bíblia Eu perguntei ao pastor Antônio Gilberto Pastor, o que quer dizer? Deus autenticar Ele conhece o original Qualquer coisa na cabeça E ele diz Quer dizer como se você fosse no cartório E alguém dissesse É verdade o que ele está fazendo É verdade esse documento E a palavra diz Que enquanto nós vamos O Espírito vai autenticando Aleluia Vai dizendo é verdade Ela está buscando É verdadeira essa busca Ele veio aqui para buscar É de verdade essa busca É de verdade 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 É um maravilhão E começa a vir sinal Oh, aleluia Eu estou te dizendo Que começa a vir sinal Começa a vir sinal Começa a vir sinal Receba a chacata O sinal começa a descer Vem caralabadai Vem caralabadai Aramandarabas Subrebo Iabarabashai Começa a descer sinal Começa a descer sinal E aí não precisa mais só explicar não Pode só contar E então o segredo E então diz Que aquele que busca encontra Isaías 45 diz Que os tesouros já estão na terra Sabe o que é isso? Eu estou dizendo Que aquilo que você não estava vendo até hoje Você vai começar a ver em nome de Jesus Aquilo que já estava Mas você não estava a receber Você vai começar a receber Eu estou falando que pensa Os que estavam retidos Vão ser liberados Vão ser liberados Não o som está liberado Não o som está desatado Recebe Eu termino aqui Quando se junta a palavra Com a atitude Então vem o bater O sol Só com o movimento Só com o movimento E se a gente encoste Só com o movimento É sinal de milagre Só com o movimento É grilhões sendo quebrados E aqui eu lhe encorajo Um pouco como esse Vou lhe dar alguns exemplos De som com o movimento juntos Nesse caso é muito perfeito Paulo e Silas Cantavam e oravam Dizem nós de morrer Começa a dar glória a Deus Porque vai ter só com o movimento A glória Ora mandaram a vassar A igreja primitiva Dizem que eles começaram a falar em novas livres E começaram a pregar de um lado para o outro Começaram a pregar Começaram a pregar E começou a ver o grande mover Eu estou decorrendo ao grande mover O grande mover O grande mover O grande mover O povo diante da muralha de Jericó Vai secando Vai secando Vai movimentando Vai movimentando Vai movimentando Vai movimentando Vai movimentando Vai movimentando Sai da tua casa e vem pro culto Sai da tua casa e vem pro culto Sai do teu trabalho e vem pro culto Movimenta, 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 movimenta Quando ele estava tão movimentando, estava aquecido Que nem você está ficando aí aquecido Movimentando, movimentando, movimentando Se tem movimento é pelo Espírito Se tem movimento é pelo Espírito